Olá! Eu sou Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 e vou jogar o desafio dos inscritos. Bom, primeiro vou dar uma olhada aqui que é o primeiro desafio, porque eu acho que tem um da Perseguição da Pene. Vamos ver. É, não é esse aqui não, é o próximo. Vitinho, mistura todos os elementos, ok? Entrando no modo aventura, misturar todos os elementos. Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, vida moderna. Na verdade, misturar todos os elementos tem sido vida moderna, né? Não mistura todos os elementos, mas mistura todos os zumbis. Hum, 24. Provavelmente tem um portalzinho. Nossa, tem zumbis de todo tipo. Então vamos lá. Vou colocar um elemento de cada, né? Obviamente, para sóis, eu vou na sálvia. Então temos aí a esclarecimento. Pra ataque, vou pegar uma plantinha bem legal, que eu gosto dela. Na verdade, eu gosto de muitas plantas, mas... Cada época eu invoco com uma planta. Vou pegar o junco relâmpago, para esclarecimento. Para a ervilha, eu vou pegar dente de leão. Não é ervilha, mas é da disparamenta. Para a refriamenta, na verdade, eu acho que eu vou pegar hipnogumelo, da encantamenta. Da refriamenta, eu pensei no furacove, mas eu acho que eu vou ficar com o sebafão. Da bombardeamenta, vamos de batatamina. E da surramenta, vamos de rukui. Eu não usei muito ele. Então tem uma de cada aí. Misturando todos os elementos. Todos os elementos não, né? Alguns, né? Acabaram os sóis. Deixa eu dar uma aceleradinha. Olha o zumballão aí. Vamos ver se ele vira um mongezinho. Na hora! Na hora! Porca dente de leão. Rukui. Tão o sebafão para esse cara, que ele é muito chato. Olha quem que veio. O zumballstar, mas ele virou um mongezinho rapidinho. Verde jornal, vamos pôr um mongezinho para ele. Sacrificar meu junco relâmpago para segurar o zumballstar. Olha aí! Não vai quebrar meu destreão, não. Ele é caro. E o Rukui? Será que ele, com uma pancada só, ele é destruído pelo zumballstar? Vamos testar. Uma pancada só. É, isso não é legal. Vamos pôr aqui, pô. Vé de jornal, um hipnogumelo. E ali embaixo também coloquei o Rukui para o velho de jornal. Ali eu deixei ele meio envenenado. Eixi, nem deu tempo. E uma pinhata da vida moderna. Moedinhas. Bela Dona Sombria. Sombra Gumelo. E aí PVZ Vídeos. Tenho três desafios. Jogar uma fase só com cogumelos. Uma fase só com ervilhas. E uma fase que eu tenho que escolher duas plantas e devo levar girassol e nós obstáculo. É as plantinhas basiquinhas do jogo. Então, vamos de pântano jurássico. Só cogumelos. Vamos de pântano jurássico em só cogumelos. É bom que tem um cogumelo aqui que eu já posso usar já. Que vai me ajudar. Vamos dia 28. Então, só cogumelos. Nós vamos de... Caso cogumelo. Sopro cogumelo. E pinogumelo. Ah, tinha o imagumelo também que eu esqueci. Mas agora não é tão interessante. Perfume gumelo. Esporogumelo. Olha que bonitinho. Tudo roxinho. Medogumelo. Deixa eu ver se tem o pterodátilos. Tem, mas eu enveneno ele. E um produtor de sóis, né? Eu vou de broto. E vamos nessa... Ó, uma turminha legal, hein? Deixa eu colocar o soprosgumelo na linha de frente. Chegou um dos chatos. Ou como diz o Dave, né? Dinossauro... É... Ocasionalmente útil. Um eu já envenenei. Agora eu preciso envenenar o outro. Uh, aquele é chato, hein? Ei, eu achei que eu ia envenenar todos os zumbis aqui. Já era. Olha, o medogumelo, ele abaixa com os zumbis vindo pela lateral. E fica tremendo de medo. Olha... Olha ali que absurdo. Isso. Já come o pinogumelo e já vai atrás do seu amigo. Olha esse filho da mãe. Eita, zumbi chato, viu? Zumbi não, né? Dinossauro chato. Não, medogumelo eu não posso pôr ali. Muito ruim demais. Isso. Come aí meu pinogumelo, fazendo favor. Olha que filho da mãe. Não tem sol pra me envenenar o zumbi. Apesar de que os zumbis que estão voltando pra trás, eles acabam ficando inúteis, né? Porque... Nossa, o medogumelo levanta quando a gente coloca o poder do adubo. Pronto. Só aquele ali já era. Ah, tinha dois? Vamos ver quem vai ganhar. Se é o nosso, se é o dele. Então agora eu não vi cair nenhum chapéu. Caiu o chapéu do nosso. Perdemos. Não tem problema, a gente põe de novo. Esqueci até de acelerar o jogo. É isso aí! Uma pinhata do... Homem das cavernas. Moedinhas. Patata da mina primitiva. Perfume gomelo. Ahn... Só com ervilhas. É, cidade perdida não tem como, porque... Vamos no Egito. É, o Pazeiro bloqueia as ervilhas. Bloqueia ataques diretos. 23 do Egito. O Egito não é um mundo tão, tão difícil, né? Mas tranquilinho. Vamos de tripla ervilha. Dupla ervilha. Ervilha. É... A B Disparar Ervilha eu vou deixar. Vou pegar Dente de Leão. Bulboliche. Ah, vamos ficar só com ervilhas, vai. É... Disparar Ervilha primitiva. Disparar Ervilha gosmenta. Tem mais ervilha pra cá? Trepa Ervilha. Mega Metralervilha. Ó! Daí fica só ervilhas de verdade. Na verdade, são só ervilhas mesmo, né? Isso aí. Vou pôr um pouquinho de cada. Começando com a tripla ervilha. Vou pôr a Mega Metralervilha aqui embaixo. Eu sabia que ia acabar todos os sóis. Nossa, olha isso. Ele é muito espetacular, né? Vou dar uma aceleradinha. Vou pôr a Envenenada aqui. Ali embaixo não tem... Ali embaixo onde tá o... O chato da cova ali não tem planta pra tirar nele. Vou pôr uma Trepa Ervilha. E ele é fortinho, ó. Vai, dá um jeito nele pra mim aí, ó. Trepa Ervilha. Dupla Ervilha. Mega. Haja sóis, hein? Ó o Fogareiro. Deixa eu dar uma reforçadinha aqui na... Esparo Ervilha e Gosmenta. Vai, Mega. Dá um jeito nele. Aê! Belezinha! A última pinhata do dia. Moedinhas. Alfaceberg. Repolho Boxeador. Ai, minha planta de nível maior é Alfaceberg. Nível 14. Como que pode, né? Uma planta que demorava tanto pra carregar. Mas ainda demora, né? Que é o nível maiorzinho. Deixa eu ver. É... Deixa eu vir nas trevas. Escolher duas plantas. Elevar girassol e nós obstáculo. Girassol e nós obstáculo está aí. Tem o imagumelo ali, mas eu não uso ele. Então, o que eu pensei em usar? Duas plantas. Uma eu vou pegar alface manteigada, porque ela... Ataca dos dois lados. Detona e besunta os zumbis. É muito legal. E a outra. Uma planta que seja muito útil, que o palhaço não devolva. É, na verdade, eu pensei na bruxa velã, né? Mas aí eu preciso de muitos sóis. Então, eu pensei na... Vinha explosiva. Então, vamos de... Alface manteigada e vinha explosiva. Vamos nessa. Vamos ver como é que eu vou me virar com sóis, né? Porque o girassol tem uma produção baixa de sóis, né? E a alface manteigada é um pouquinho mais cara. Vamos dizer assim, né? Vai lá, girassol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, belezinha. Vai lá, sóizinhos, sóizinhos. O girassol produzindo sóis no escuro. Vou ter que colocar uma noz... Uma noz... Obstáculo. Não, não precisa. Ó, deu certo. Só agora eu preciso de mais sóis. Ó, eles vêm roncando. Eu tinha acelerado, acelerei. O jogo desacelerou. Preciso comer a noz um pouquinho. É, a única parte complicada é a... A quantidade restrita de sóis que tem aqui, né? Já que aqui eu posso pôr, que eu destruo dois. Enquanto eu enrolo um pouquinho eles... Meus girassóis produzem mais um pouco. Ó. Então, vou pôr a faça amanteigada aqui. Ela dá um jeito pra mim ali no... No zumbi. Vou colocar mais um girassol, enquanto eles vão ficando enrolados ali com a... Noz explosiva. Ixi! Que noz explosiva, né? Essa vinha explosiva é muito top demais, viu? Peraí, deixa eu dar um jeito em vocês. Vocês vão parar de ficar... Pôr no chapéu, no zumbi. Nem sentiram nada. O tamanho do mago? Deixa eu dar um jeito nele. Ó. Viu que você vai ficar? Aí. Pronto. O legal da vinha explosiva é que ela explode duas vezes. Vai lá, minha filha. Vai. Aê. Agora vou colocar a faça amanteigada. E ela bate, bate, bate. Joga manteiga, joga manteiga, manteiga, manteiga. É muito legal. Já que vem a outra horda. Deixa eu colocar uma aqui que vai destruir pra mim o túmulo. Yes! O poder do adubo. Pode vir. Pode vir. Pronto. Ó. Ó. Ele tentou devolver o alface. Se deu mal pra caramba. Ele dá muito esses mago. Pronto. Tem um lá em cima agora. A vinha explosiva carrega rapidinho. Essa é a vantagem dela. E ótima. Pronto. Falta um zumbi e os reis. Pronto. Já eram os reis. Pluf. É engraçado o burlo de escola na cabeça deles, né? Ainda deu certo ainda. Mesmo sendo nas trevas. Que legal. Hum. Agora sim da perseguição da Penny. Ahn. Vou dar um outro desafio. Vencer uma fase da perseguição da Penny nível 3. Com as melhores plantas de cada mundo. Do modo aventura. Não vai caber colocar nove dos seus mundos favoritos. Com a melhor de cada um. Então, vamos lá. Na verdade... Eu tenho que ver o slot. Quantos cabem no slot, né? Aqui na perseguição da Penny. Eu não batelei o Dr. Zumbão. Falta uma fase ainda. É... Eu não lembro qual que é a esteira e qual não é. Eu vou dar uma olhadinha no 4. Nível 3. Vamos ver se não é a esteira. Qualquer coisa eu tenho um pouquinho de bateria pra... Eu acho que aqui é a esteira. Não, não é. Tenho bateria pra poder me render. Banco de sóis. Explosão graves. Minotizar zumbis. Foi que minotizar zumbi que eu tenho que me ajudar, né? Bom. Quanto aos objetivos, né? Não sei se eu consigo concluir. Destrua 60 blocos. Mantenha viva as plantas em perigo. Na verdade, do outro, eu já não consegui destruir os blocos, né? Eu vou postar no fogo. Vou pegar... A incendiária, que ela me ajuda a empurrar os zumbis. Vou pegar a sálvia. Não, calma lá. Eu já tô pulando tudo. Plantas do modo aventura. Eu já tava aqui colocando tudo quanto era planta top de linha, né? Então vamos lá. Modo aventura. Uma de cada mundo, né? Então... Tá perdido. Eu preciso de plantas com fogo, né? Ou não, né? O primeiro mundo... Eu diria que a melhorzinha é o repoliboxiador. E ele está com o poder do adubo. Então bora, repoliboxiador. O que eu tenho de fogo aqui vai ser o boca de dragão. Do mar dos piratas. Do velho oeste, eu vou de junco. É só cinco só espacinho no slot. Isso que eu tava pensando. Porque diminui o... Eu acho que um slot no nível 3. Hum... Depois a gente tem futuro. É... Trevas. É futuro e trevas agora. Então, do futuro... É, teria que ser o feijão laser. E das trevas... A melhor planta, eu acho que é o gasogumelo, né? Porém, eu preciso de um produtor de sóis. Porque não é um planeje, é? Deixa eu ver... Não é. Eu acho que não é um planeje. Então eu vou ter que colocar um produtor de sóis. Vou colocar o broto. E vamos nessa. Eu acho que eu vou ser... Mega detonado aqui. Não tem nem carrinho. Os zumbis vêm até mais depressa. Dá pra poder colocar um repulho boxeador aqui. É, pelo menos ele... Consegue destruir ali um pouco dos zumbis. É, aqui eu preciso de muito fogo, ó. É, o repulho boxeador tá ajudando. Ali já era, né? O... Voltou, amor amante. É, oba mesmo, meu filho. Aí, antes dele empurrar o bloco, dá tempo de eu colocar um repulho boxeador que dá uma chutinha. Aí, o repulho boxeador pode ser reino e salve. É, eu acho que é ele que vai me salvar. Ele vai ser a melhor planta do jogo, mas porque tá com o poder do adulto, né? O Junco também tá ajudando. Noto que ele tá colocando fogo nos zumbis. Cadê o sóis? Deixa eu arrancar o pensão. Um só. Eu não ganhei com... Na fase normal, agora ganha. Mas consegue... Não consegue. Nenhum dos objetivos zumbis. Faltavam ainda 19 blocos, se eu não me engano. Mas eu vou ganhar a fase. Olha só que legal. Será que eu não esperava? Depois eu venho. Evertinho Matheus. O próximo desafio. Use as últimas plantas. Enrosca a cova, bambu espartano, medogumelo, bumora, etc. Ok. Vou de cidade perdida. Embora tenha o paseiro, mas aí eu vou ter a bumora. Ele não chegando perto dela. Tá tudo bem. Chegou perto. Ela não atira. Ela só atira a distância. Deixa eu ver. Ah, o paseiro ali, ó. Acabei de ver a pazinha dele. Então vamos lá. As últimas plantas. Eu tenho aqui o meu slot, com o meu espacinho. Então vamos. Bambu espartano, medogumelo, mabelha, floramar, bumora e jambelétrico. Então não deu nem rosca a cova. Mas deu na bumora, né? Ah, apesar que tem os quadrados do poder ali. Será que eu consigo? Só plantando as plantinhas? Consegui só isso? Eu acho que eu vou aí me enrascar. Deixa eu pegar o bruto pra dar uma ajudinha. Porque começar é mais difícil, né? Olha o Z ali, ó. De zumbi. É, zerar de tudo não dá, não. Por um pouquinho de cada uma. Só a bumora tem que pôr aqui atrás, porque ela não tem coragem. Olha, ela não atira. Ela só atira lá longe. Falta por uma abelha. Deixa eu juntar dinheiro. Olha lá, olha lá. Morreu. A floramar tá sendo comida também. Deixa eu dar um... Ah, já dei um jambelétrico ali, pô. Aí, ó. Ainda bem que eu coloquei o... Não, não é você que eu quero. Não. Coloquei o bruto pra produzir um pouquinho. Olha lá o curto. Vai dando curto no zumbi. Acabou o efeito já? Nossa. Volta colocar uma abelha. Deixa eu juntar um pouquinho de sóis. Aí, agora deu. Uma floramar. Não é lá essas coisas, né? Que meu pai do céu. Põe o abumor aqui, que só atira de longe. Ó, o fazeiro. Ele dá um jeito no fazeiro. Ele não come a planta. Ah, foi derrotado já. Nada que o bumbum espartano não ajude. Jogou uma abelha fora, fazer esse fazeiro danado. Pelo menos a bumbum ela tirou nele. Ah, até que foi mais ou menos as plantinhas, ó. Olha aí, deu certo. Foi melhor do que eu esperava. Mas o efeito do jamba elétrico é engraçado, né? Vai dando curto, curto, curto e aí acaba. O efeito tem que dar outro. Gilvan, use só plantas que eu gosto, como tronco flamejante, batata mina primitiva, urzicaçadora, que brabo, perajúdica, feijão laser. Ok. Vamos ver onde eu não fui ainda. O futuro tem o problema lá do juba, do produção de sóis. Então, produza um milhão de sóis. A gente não dá conta. Ah, 28. Acho que eu dou conta. Vamos ver. Não pode ter muito zumbi do som, né? Porque daí eles são terríveis. Ah, tem a batata ali. A batata. A cenoura do poder. Eu vou precisar de sete slots. Seis com as plantinhas. E um com uma produtora de sóis, né? Dia 25. Agora o slot está livre. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de tudo. Tronco flamejante. Feijão laser. Batata mina primitiva. Urzicaçadora. Que brabo. Perajudica. E aí eu vou pegar o broto como produtor de sóis. E vamos nessa. Ah, o tronco está com o poder do adubo. Agora que eu vi. É, o tronco eu vou ter que dar ele para o zumbi. Destruir-se, destruir nele. Porque... Vou dar uma aceleradinha. Não tem nada aqui para... Atuar aqui como... Co-produtor. Ixi, a menininha com patins. O tronco é com as ervilhas. E com a... Só a solo rolande. Que também é ervilha, mas... Diferente, né? Aqui tem mais zumbi no microfone do que o zumbi... Do som ou o punk. Ah, também tem os pixelados. Nossa, quantas moedinhas. Só mais um. Prontinho. Esse aqui é o Lucas. Tem um desafio só com plantas de água, fogo, ar e terra. Legal. E agora? Que mundo não foi praia? É, a praia não tem como atuar com... Caverna de geladura. Ah, vamos de Velho Oeste. Água, fogo, ar e água? Eu vou na fase 18. Porque eu sei que 18 é um planeje. E aí, eu não preciso de produtor de sóis. Vamos lá. Água, fogo, ar e água. O ar, eu pensei no narcisólico. Vento. Certo? Fogo. Fogo é fogo. Água. E agora, água. Não tem nenhuma planta que atire água. Mas tem a flor amar. Que atira... Que é uma planta fíbia. Bolhas. Dispara bolinhas. Seriam tipo bolinhas de água, né? Não tem nenhuma planta que atue com água. Tem gelo. Gelo. Viscoguete é gelo. É, eu acho que a mais adequada seria essa. Então, ar, água, fogo. E terra. O que seria terra? Uma que finca na terra? Só se fosse. O que a gente vai ter de terra? A enrosca cova. É as túmulos, mas não tem. Bom, acho que é isso. Qualquer coisa, depois vocês me falam. O que se adequaria melhor. Foi o que eu pensei. Bom, vou completar aqui mais três. Só pra completar o slot. E vamos nessa. Vamos ver como o narcisílico vai se comportar com as galinhas, né? Bom, vou pôr os narcisílicos aqui. Porque como eu tenho um problema com as galinhas, eu preciso... Nossa, essas plantas são caras, hein? Os sóis não dá. Mais uma plantinha e não tem mais espaço pra nada. Torcer pras galinhas. Serem destruídas pelo narcisílico, né? Vamos nessa. Vamos ver o que vai dar. E a Flor Amar é uma lerdeza. Ah, ela destrói a... Ah, e a Flor Amar atravessa tudo. As bolinhas dela atravessam as galinhas todas, ó. Todas não, né? Quase todas, né? Nossa, passou a galinha. Passou o carrinho. Eu acho que não deu muito certo, não. Não tem carrinho aqui. Olha, galinha. Tô tirando sarro da minha cara. Sair para o mapa. Larga mão dessa fase com galinha. Não dá certo, não. Vamos numa fase sem galinha. Ah, vamos de Mar dos Piratas. Nem tanto, né? 21. Derrota 5 zumbis em 5 segundos. Produzou 2.500 sóis. É, esse aqui também não dá. Bom, entrei em 3 fases. E as 3 era a produção de sóis. Esse aqui é não deixa os zumbis pisarem nas flores. Bom, aqui agora eu vou pegar um produtor de sóis. Vou pegar o broto. E tem uma tripla ervilha ali. Tirar a tripla ervilha. Vou colocar aqui já os nortes eólicos. Carfosso de oliveira dá para plantar ali, ó. Vou plantar para cá das flores. Pelo menos eu protejo as flores. Não sei de onde vai vir o zumbi, mas... Estão plantando. A flor maior é muito bonitinha. As bolinhas dela que ela joga muito bonitinha. Mas é lentinha, né? Já ouvi o bolo de corda já. Lá vem os zumbis. Os corsares, né? Vou dar uma aceleradinha. Mais sozinho. Mais pular a mar. Mais sozinho de fogo. É, pelo menos a mar tem um suco de alta. Um suco de mais alto, né? Um suco de saiu por muito, muito. Deu certo. Deu certo. Fique à vontade. Mesmo que seja difícil, não tem problema. A gente vê o que dá para fazer. E é isso aí. Por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos. E até mais.